Você sabe qual é a diferença entre disciplina e motivação? Olha, isso é muito sério. De vez em quando aparece lá no meu Instagram uma propaganda em que uma mulher diz que o importante é ter disciplina e que a motivação não vale de nada, não serve de nada, porque ela é temporária. Não é bem assim. Eu discordo disso. Para mim, a motivação é o carro-chefe nas nossas realizações. Então assista esse vídeo até o final que eu vou te explicar sobre tudo isso e vou te dizer o que você pode fazer para utilizar a motivação a seu favor na conquista dos seus objetivos de vida. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias e agora eu quero te ajudar a ter sucesso na vida. Olha, pessoal, isso é muito sério. Às vezes a gente não sabe por quê. Simplesmente vem coisas na nossa cabeça, no nosso coração e que nos faz buscar determinados caminhos e esses caminhos nos levam a outros caminhos que nos levam à vitória, ao sucesso. E muitas vezes não sabemos exatamente por quê. Simplesmente baixamos a cabeça e trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos até chegar lá. Essas são as histórias de sucesso. Ninguém sabe explicar direito por onde vem isso. Mas hoje eu vou te dizer que tudo isso tem uma explicação. A explicação vem lá do hipotálamo, que é uma área que fica no meio do cérebro, uma área arcaica e que é detentora do controle das emoções e dos instintos. Olha, pessoal, muito na sua vida vem de instintos. Muitas reações que você tem, comportamentos que você tem vêm a partir de instintos. Isso é muito sério e você precisa aprender a controlar e a manipular o seu hipotálamo para que você consiga desenvolver sua vida e atingir o seu sucesso. Acontece que o hipotálamo não escuta ninguém. Eu costumo falar, quando eu estou conversando com os meus pacientes, sobre emagrecimento, que o hipotálamo é como se fosse um policial correndo atrás de um bandido armado. Ele, se o bandido entrar no shopping, ele vai entrar e vai quebrar o shopping inteiro até pegar o bandido. Ele não escuta ninguém. Se aparecer um desembargador que dissesse, seu policial, que bagunça é essa que você está fazendo aqui? Ele vai dizer, cala a boca e deita no chão, senão você vai morrer. E o policial está convicto que ele está salvando a vida de todo mundo, que ele está agindo numa situação emergencial e que está fazendo o que precisa ser feito. Por isso que ele não escuta ninguém. O hipotálamo é da mesma forma. É uma área do cérebro que é ativada em situações emergenciais. Olha, vai dar tudo errado, a gente vai morrer. Então o hipotálamo vai lá e assume o comando do cérebro e sai tomando todas as medidas que ele acha necessárias para você salvar sua vida. Isso vai automático. É aquela história, você reage a um assalto sem saber porquê. Ou você levanta um carro para tirar uma criança que está lá embaixo sem saber de onde você tirou forças. Tudo isso vem do hipotálamo. Isso é a chave da motivação. É daí que você encontra forças de onde você não tem, você não sabe de onde veio, que faz você mudar a realidade da sua vida. É aquele momento que você trabalha o dia inteiro, dorme 3, 4 horas por dia, durante 6 meses até você atingir um objetivo. Você simplesmente não sabe explicar de onde você tirou forças, mas você conseguiu. É aquela virada, por exemplo, na luta contra uma doença. Você estava ali enfrentando uma doença, não sabe de onde você tirou forças para aguentar toda a dor, sofrimento imposta pelo tratamento, mas conseguiu, venceu a doença. Tudo isso vem do hipotálamo. É muito sério. O hipotálamo, ele move o mundo. Olha, pessoal, as guerras são feitas por motivação. As grandes conquistas da humanidade, a conquista do espaço, a conquista da lua, tudo vem por motivação. As grandes realizações da humanidade, as invenções, toda a questão tecnológica, o desenvolvimento, tudo isso vem por motivação. As pessoas precisam tirar as forças de onde não tem para poder dar o seu melhor e, a partir daí, conseguir chegar nos objetivos. Isso é motivação. É diferente de disciplina. Disciplina é quando você decide executar uma tarefa todos os dias sem ter um objetivo específico. Vou limpar aqui o jardim da praça da frente da minha casa porque eu gosto de vê-lo limpo e eu vou limpar todos os dias simplesmente porque eu quero. Acontece que algumas pessoas têm disciplina, outras pessoas não têm. Na verdade, a maioria não tem. E a disciplina vai de encontro a todos os nossos instintos porque um dos instintos que nós temos é o de economizar energia, é a preguiça, é o de ficar lá deitado sem fazer nada. A disciplina vai de encontro a isso. Então é muito difícil você encontrar disciplina para você trazer grandes mudanças na sua vida. Você pode direcionar a sua disciplina para fazer pequenas mudanças todos os dias até chegar a um objetivo. Mas não é todo mundo que consegue fazer isso. As pessoas só conseguem mudar de fato sua vida se tiver emoção, se mergulhar de cabeça no mar gelado sem saber o que vai acontecer. Você mergulha de cabeça sem saber o que vai acontecer e você tem que sobreviver àquilo ali. Se der tudo errado, você vai para pior. É assim que a gente muda a nossa vida quando a gente fala de grandes realizações. Isso vem da motivação. Você precisa entender como funciona a motivação e o que você tem que fazer para você despertar a sua motivação. E a motivação vem a partir de dois polos. Medo e desejo. Ou você se motiva por medo ou você se motiva por desejo. Então, por exemplo, vai ter um país que está querendo invadir o outro e aí vai ter uma guerra. Ou você vai para a guerra porque você tem medo do que pode acontecer à sua família ou você vai para a guerra porque você tem desejo de acabar com o inimigo que já provocou um mal na sua família. Por exemplo. Isso é um exemplo. Mas existem outros exemplos. Quando você parte para a riqueza financeira. tem uma história que é conhecida de um empresário aqui do Brasil que ele andava de ônibus e ele se olhava no vidro do ônibus ele conseguia ver sua imagem e ele queria deixar de andar de ônibus. E a motivação dele foi para deixar de andar de ônibus porque ele criou uma situação financeira melhor para conseguir sair do ônibus e ir para o carro. Mas isso levou ele a um contexto de motivação e de enriquecimento. E hoje ele é multimilionário talvez até bilionário. Então isso é motivação. O desejo de conseguir alguma coisa ou o medo de não conseguir ou de perder o medo de as coisas darem errado. Você precisa colocar gatilhos na sua vida que te movam pelo medo ou pelo desejo. Quer um exemplo? Eu já vi alguém dizer assim Olha, se você está desmotivado para trabalhar troca de carro, troca de apartamento, faz dívidas. Você vai ter que trabalhar pelas dívidas. É uma forma de você se motivar pelo medo. O medo de dar errado. Porque se você trocar de carro, trocar de apartamento, você vai ter dívidas e se der tudo errado, você perde tudo. Então você precisa correr atrás para resolver essas dívidas. É uma forma de você se motivar. Por outro lado, há quem diga também o seguinte Compre uma bolsa nova, compre um sapato novo, compre um cinto, se vista bem, fique linda porque o universo vai conspirar a seu favor se você fizer isso. Isso é uma forma de você se motivar pelo desejo. Você vai atrás de prazeres que vêm a partir de questões relacionadas ao benefício de teu dinheiro e aí você compra o que o dinheiro pode te dar de prazer e isso faz com que você motive o seu hipotálamo, direcione o seu hipotálamo a buscar mais dinheiro e ele vai começar a pensar automaticamente como você vai fazer para trazer mais dinheiro para você. Não é o universo que está conspirando, é o seu hipotálamo que está tomando medidas automáticas. Ele está assumindo o controle de você, do seu corpo, da sua mente, dos seus pensamentos, está jogando você no foco para você conquistar mais dinheiro. Então, isso são formas de você despertar a motivação e você precisa fazer isso o tempo todo. Então, no emagrecimento, por exemplo, eu utilizo isso para os meus pacientes quando eu digo tem que subir na balança todo dia porque você tem que ter medo de engordar. Então, isso é um gatilho, o gatilho do medo de engordar. Você precisa ter esse gatilho. Todo dia você tem que subir na balança. Se você subir na balança todo dia e olhar seu peso, você não vai engordar porque você sempre vai ver o seu peso, você sempre vai se estressar com isso, você sempre vai querer tomar providências para que você controle o seu peso e emagreça, de repente, aquele meio quilo que você ganhou. Então, é isso, pessoal. Motivação move o mundo. Lembra disso. As grandes conquistas da humanidade não foram feitas a partir de disciplina. Foram feitas a partir de emoção, de amor, de ódio, de raiva, de emoção. Então, é na força do ódio, da raiva, do amor, da tristeza, do choro, das lágrimas, do sangue. Motivação é passional e arrasta o mundo, muda o mundo, arrasta as pessoas. É uma coisa fantástica. Agora, você precisa entender como fazer, como utilizar os gatilhos corretos na sua vida para que você mude sua vida de uma vez por todas, tá bom? Só para finalizar, quer um outro exemplo? Existe a questão da zona de conforto. Muita gente fala, se você estiver na zona de conforto, você não progride, você começa a ficar parado, porque a zona de conforto faz você se desmotivar e, de fato, se você estiver confortável, você não precisa se mexer. Então, você sempre tem que buscar estar fora da zona de conforto de alguma forma, ou pelo medo, ou pelo desejo. Tudo isso é complexo. E cada caso é um caso. Você tem que analisar o seu caso com calma para você entender onde você vai colocar o gatilho. Às vezes, se você estimular o gatilho do desejo, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que tem pouco medo e muito desejo. Eu sei disso, eu sou assim. E determinados negócios que eu vou fazer, eu não posso ser dessa forma. Eu não posso ter muito desejo e pouco medo. Por exemplo, se eu for fazer investimentos de altíssimo risco, eu sempre vou ter uma tendência a entrar no investimento e vou ter pouco medo de perder. Eu posso quebrar se eu estiver com essa conformação. Então, muitas vezes, eu preciso proteger o meu perfil desse tipo de investimento. Buscar investimentos que eu tenha que dar o sangue. Como, por exemplo, criar um canal do YouTube. Cria aí um canal do YouTube para você ver como é fácil. Você tem que dar o sangue, você tem que trabalhar muito, gravar muitos vídeos. E para isso, eu tenho um perfil interessante porque eu acelero e não tenho freios. Então, você tem que encontrar qual é o seu perfil. Você tem que saber quem você é. Existe uma busca aí de autoconhecimento muito grande até você conseguir colocar os gatilhos corretos na sua vida para você atingir o seu sucesso nos seus objetivos. Então, é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Um vídeo riquíssimo. Estou muito feliz de ter gravado esse vídeo. Estou muito feliz com o resultado. E acompanhe meu canal. Tem um monte de coisa legal aqui. Eu falo muito sobre emagrecimento. Tem um monte de vídeos aí sobre emagrecimento que você pode assistir se você estiver acima do peso para buscar a saúde física. Então, vem comigo que nos próximos vídeos eu também vou falar mais ainda sobre desenvolvimento pessoal. Um beijo no coração. Tudo de bom e até o próximo vídeo.